Ela nasceu branca, branca e escrava. Pertencia a senzala, mas foi criada na casa grande. De Bernardo Guimarães, a escrava isaura. Cidade negra é difícil, é difícil, como que? Cidade negra é difícil, é difícil, como que? Eu quero morrer de noite, na troca e animada. Adaptação de Gilberto Braga. Direção, Herval Rossano. A escrava isaura. Próxima novela das seis da noite.